Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou Eu botei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho, cantando assim Eu botei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Eu chorei quando vi que a onda ao bater novos